Escondida na floresta, existe uma vila cheia de Smurfs, Lépidos e Fagueiros. Um deles, em particular, tem uma voz suave, bonita e grave. E cada palavra que ele... Bom, Smurfs Nelradu, já entenderam? Tá, tudo bem. Mas perto dali, o terrível feiticeiro Gargamel está prestes a fazer uma coisa diabólica. Estou fazendo minhas próprias criaturas, que vão finalmente me ajudar a capturar os Smurfs. Eu vou chamá-los de... Danadinhos. Onde estamos? Deu certo! Ou quase. Da Sony Pictures Animation. Isso não. O plano é o seguinte, fazemos a Smurfette ser danadinha como nós. Ela vai se divertir tanto, que nunca mais vou voltar. Ai, não. Alguém me segura. Não se preocupem, a Smurfette nunca será danadinha. Por que está indo tão devagar? Vamos lá! Muito danadinha! Isso não é legal? De jeito nenhum! Os Smurfs. Os Smurfs. Podem relaxar, estou só smurfando. Você nos enganou direitinho. 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 Você nos enganou direitinho.